Mano, eu vou dar um bernacarine, velha. Eu tô 300% excitado. Você é asiática. Ah, caguei. Eu me desfiz as minhas. Ela se matou, velho. Você pode se matar, mas você não pode fugir do respawn. Tô chegando aí pra te pegar. Na verdade, era a minha ideia desde o princípio. Trocar pelo menos uma tinta por metal e pau, mas eu... Revoltei tudo, foda-se. Quanto metal tu trocou? Não foi muito não, mas eu tenho uma chave agora. Tecnicamente tá valendo uma chave, mas eu não tava com um saco de fazer por isso. Eu não gosto. Eu vou dobrir alguma coisa. Olha aquele heavy quase que morre. Quase que o Salsa morreu. É você, Shenon? Não, eu não tô. Eu tomei um tiro. Meu espírito permanece no jogo, mas eu não sou. É, tem um outro viadinho. Toda vez que vocês morrem pra fogo, saibam que foi o jogo. Eu curei o espírito. Super Story Manager. O que? O que é isso? O que é isso? Cadê a carinha? O FBS está baixíssimo. E eu não sei porquê. O que que ia haver mesmo? Ah, sim. O que é isso? Eu esqueci de pode desfarte. Eu esqueci de escutar gritaria. Baixa o pilhão da tinta. Fiquei inseto a sua agora. Ele é... Meu boy. Tudo bem, tudo bem. Pode passar. Ah, 40 e... 30 e 3 faltou pra... Morre Heavy. Oh boy. Não mata Heavy. Heavy é um cara pacífico. É um cara de posto. Um cara tramposo favorável. Heavy é um cara de... Cara de rola. Não, cara. O que é isso? Cadê você, Seref? Cadê Karine? Cadê todo mundo? Eu sou um Spy. Eu tô na seguinte frente, né? Eu saí porque eu já tinha cansado. E eu vou sair daqui a pouco. Não é que tá da vida, Seref não. Não é que não. Não foi um desafio pra Roland, né? É que eu vou respawnar. É, não. Ai. Ô porra. Karine cante headshot for shit. Catei. Ei, que surgiu aqui. Eu surgiu ali. Oh, Deus. O que eu tô curando? Isso é suave. É que eu tô com... Um odd de... Cauts hoje. Eu tomei tipo 3 crits. Ai, é muito chato. Eu não gosto do mercado. O cara vai fugir de você. Tem que confiar. Vai. O pior é quando você... Você tá lá... No seu lado mais super esperto. E pai, você tem que confiar. É muito chato assim. É muito chato. Os caras tão querendo... Poder a minha boca. Eu mando um... Uma foto... De Roland. Fazer a minha biometria e tal. E aí, tudo mais. Um pedaço do meu cadelo... E esse pai morreu? Vai ficar. Tá tudo bem. É. I'm not... Vai ser identificação por iris e tal. Pairos... Ivosos. Não é não. É... O olho vai ser identificação por iris. É. Sacanagem. Sacanagem. Concordo. Puta merda. Não. Que liotina. Outra coisa muito chata, mas é que já tá um tempo aí. Essa é uma semana pra poder vender produto. Eu tenho ticket. Eu quero passar o ticket da campanha pra alguém. Eu não posso. Tem que esperar. Eu tenho aqui agora... Eu comprei um daqueles Buster lá. Não posso vender ele porque... Não pode chamar. Tem que esperar uma semana. Que moço. É um meu amor. Não. Não. Não tinha ninguém chamar em época. Essa época. Valeu. Eu nem gastava nada. Caraca. Eu não saco o passado, né? Tô tudo pelo que causaram. Ih, que porra. Lol, lol. Se eu tivesse o taunt, eu ia rir da sua cara. Vou te salvar. Ah, eu ia rir. Não dá mais tempo. Eu tenho só de ele ensino. Se eu tivesse o taunt, eu ia da cara dela, velho. Não die on me, bitch. Proquei pro ouvir. Calma. Tinha alguma coisa em casa ali. Você é aquele spy ali? Tá vindo no corpo. Não. Tá vindo no caminho. Realmente, bitch? Não, relare, relare, relare. Boa. Mas agora... Não mamam no cu. Eu tenho que curar o demon. Oh, Deus. Esse pyro. Me larga, filha da puta. Ah, 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 ah. Oh, Deus. Dead. Eles quicaram zero ou não? Não. Deixa eu ver. O zero sumiu, mano. Ah, não. Que cara, um ele mesmo? Ah, não. Ali saiu. Eita, olha aquele chade. Ele mão box. Se ele realmente for um hacker, tomou ferrada. Eu já vi gente bindar isso de sacanagem, então... Ah, sim. Ah, é verdade. Também tem isso. Eu sei que eu vou voar. O real se usa muito. Voa. Vai lá, ladinho. Tem um delay. Eu posso voar. Estou voando. Estou voando. Dois idiotas dançando em cima do cano. Tá, são três. Quatro. Não! Estou no cano. Você não está no cano. Você é péssima, nem insistiu. Shut up. Gente, eu tenho aqui, aqui. Quem quer? Tem o que eu quero? Aqui, porque eu fui pegar um jogo grátis, só que, tipo, eu já tenho esse jogo. Bum! Vou colocar no Discord e quem pegar primeiro leva. Olha lá, Rodrigo. Tchau, Rodrigo. Oba! Pera aí! Não! Vem cá! Ai, que demo ruim. Tanto não, bicho. Quase eu matei um edge deles. Vou deixar o negócio aqui também pra casa. Dez segundos pra de puro spawn. Aí, vamo lá. Alguém ruxou o carro da ponta. Airshot! Será que droga pra carta? Não sei. Só sei que, tipo, se você juntar tantos jogos, você ganha nível, né? Então, why not? Eu vou levar o carrinho, ó. Fique tranquilo. Bosta! Ele me viu. Vamos levar o carrinho, ó. Vamos fazer assim, ó. Assim, né? Pronto. Olá! O que é que ele morre? Aquele soldier é paranoico agora. Eita, não, não, não! Tem um spy lá atrás, ele matou o nosso médico, cara. Não. Verdade, p***? Depois da outra praia... Scrumble teams, não. Scrumblepinhas. Scrumble. Scrumble. Tá vendo gente ali, né? Tá vendo um cara de Uber ali. Tem um sniper e magic de vacinator? Isso é interessante. Tchau. Me interessa. Tem, Sam. Tem cartas. Melhor jogo. Conseguiu pegar, Shino? Peguei. Isso aí. Shino, Shino, eu vou ser rápido. Deixa tu tá vendo isso. Velocidade pura. Medidão. Diz que revela o rádio norma. Vem aqui, vem aqui. Eu gosto. NÃO! E agora eu tô mandando. Vem meu caixinha, sua dona tá chamando. Socorro. Que que foi? Tô indo aí. Olha onde eu tô. Eu não sei onde você tá. Tá no carrinho? Sim. Tô no carrinho. Eu tô preso entre as duas portas que saem aí pro spawn. Aqui, da primeira saída deles. What? Deixa eu ver. Eu vou atirar um pra aí. Eu can't see you. Eu amo você. Eu tô escutando você batendo. Escuta o barulho de facadas. Eu tô vendo o tiro. Eu tô preso aqui dentro, cara. Cara, eu nem sabia que tinha duas portas agora. De pistola ou de revólver? Hum. É de dao. E mãe? E então ele vai estar usando a vida. Quem vai usar as duas portas novo? E aí? E aí? Tchau Eles tem construções ali embaixo É uma level 2 Quase Eu vou pegar DH Quase que o Capitão Panqueca quebra Capitão Panqueca Capitão Panqueca Eu poderia Um Spy pegou meu HP Tem Spy por aqui Eu escutei ele Eu peguei ele de alguma forma No meio da bunda Ele não estava aqui Vamos lá quebrar Eu vou lá quebrar os negócios Eu vou assistir o Netflix Você está lá Boa noite Boa noite mãe Não perca Eita Eu fiquei parada num canto Os caras nem me viram Não tem uma outra Sentry Agora tem outra Oh boy É Eu pulei ali O problema é que a Sentry Daquele outro Engineer É um pouco melhor do que a desse Eu quebrei Tem a outra O Demo está esticando O Demo está esticando a Sentry O Demo está esticando a Sentry Como eu odeio isso O Demo está esticando a Sentry O Demo está esticando a Sentry Eu não vejo uma carta Não vejo uma carta Mãe Onde eu estou? Não sei de onde eu estou Continua assim Mata mais Eu estou chegando em algum lugar Eu estou chegando em algum lugar aqui Tem um Soldier aqui Eu tomei Stab Eu tomei Stab Eu tomei Stab Ah Não pode ser Vai Soldier Quebra o bagulho Quebra Soldier Vou ter que ir lá de novo Vamos Vamos Ok Chico Chico Cadê você? Eu estou indo na sala do mapa Sobre o mapa tem Spade É eu vi ali Eu vi Agora eu vou quebrar aquela porra Claro Se tivesse alguma coisa para quebrar realmente É Eu dei uma força ali Opa Eu vi uma coisa aqui Oh boy Eu vou nessa pessoal Até a outra hora Até a outra hora Tá acabando munição Porra Bem Ah você está de médico É você Meu amigo É por isso que a gente conseguiu quebrar né Pobreão É o problema que já devem ter colocado tudo de volta ali Claro Claro Carinha atrás Spade atrás de você Chico Eu dei uns 105 nele Me avisa se ele vier de novo pelo amor de Deus Quebrei um Quebrei um Pode ficar forte Deck Aí vamos Você tem Uber? Tenho Ah beleza Vamos Pode ir Dead Eu vou descer Eu vou descer Vai Vai atrás Eu tenho o buff aqui Eu vou usar essa bosta Perfeito Perfeito Oh oh Eu caí junto no buraco É Eu vou dar Oi Poço É